Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Atos 3, 3 Pedro e João, ao entrarem no templo de Jerusalém, foram abordados por um coxo que lhes pediu uma esmola. A resposta do apóstolo Pedro foi intrigante. Explicou-lhe que não tinha dinheiro, mas que lhe daria aquilo que tinha. Em vez de receber uma esmola, o homem foi curado. A cura foi realizada pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, como está no versículo 6. O homem, livre da sua deficiência física, os acompanhou, pulando e louvando a Deus por isso. Ele pediu uma coisa pequena como uma esmola e recebeu de Deus algo muito maior. Às vezes nossas orações a Deus são assim. Pedimos coisas pequenas que achamos ser grandes, mas Deus que cuida de nós nos dá coisas muito maiores. Pense, Deus nos deu vida. Ele nos perdoa os pecados e nos dá salvação eterna por meio de Jesus Cristo. Em nossas orações, muitas vezes parecemos bendigos pedindo adeus esmolas, esquecendo que Ele pode nos dar coisa muito mais importante para nossas vidas. Tenha esperança.